Fala galerinha, beleza? Cosmic Strong aqui na área, trazendo pra vocês um vídeo que... Meu velho, esse é o vídeo da volta do canal, mano. Se esse vídeo não tiver comentários e sei lá o que, sei lá o que, velho, vou ter que dar um tempo no canal, mas só que não. Foda-se o jeito. Mano, eu tava com uma parada aí que eu tava meio desmotivado com o canal, mas eu decidi voltar agora. Voltei com um nome diferente aqui no canal, mais uma vez, né? Voltei com um nome diferente. Então, pessoal, vocês tão vendo que eu tô no Minecraft, né? Eu fiz algumas mudanças aí no canal, umas doideiras aí, mas vai ficar melhor ainda o canal, só vai subir daqui para melhor, tá? Então é isso. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se. Minhas redes sociais vão estar aí na descrição. Esse vídeo vai ser um vídeo de sobrevivência com meu irmão, tá? Vocês tão vendo que tem alguma coisa diferente aqui, tá? É, o Minecraft, ele é em Full HD. Então, é, os créditos vão para esse cara aqui, DarkZP4, é, Underline. Então é isso, ele foi o criador desse negócio aqui. E é isso, vamos lá, partiu pro vídeo. Vou criar aqui um mundo, vou entrar com meu irmão. E é nóis, valeu, falou e... Volto já. Bem, galerinha, voltei aqui, mano. Tá dando umas travadas aqui, brusca. Mas vamos fazer o que tem que fazer, né? Que é pegar recursos. E quando eu pegar tudo que eu preciso pra fazer uma casinha bonitinha e tal, eu volto, tá? Então é isso, eu vou aqui pegar as madeiras com meu irmão. Já tem um zumbi muito louco aqui. E é isso, valeu. Voltei aqui, né, pessoal. É, ah, tem um cachorro lazarento, cachorro lazarento. Fecha aí a agenda da caixa. Cachorro lazarento. Véi, só porque eu comecei a gravar agora, mano. Você já tem que deixar o like, véi. Você já tem que deixar o like pelo meu esforço aqui, mano. Olha só, véi. Tem um cachorro lazarento aqui que não quer deixar a gente gravar. Mas vamos gravar porque o bagulho é louco, tio. E uma hora tem que falar. Falar, véi. Falar. Quem aqui, meu Deus do céu, tem que falar pra falar. Mas vocês viram que eu já tô com uma quantidade boa de recursos. Então, vamos construir aqui, é, construir uma casa. Quer dizer, tentar, né, porque eu não sei se vai dar pra fazer uma casa boa. Mas vai dar pra fazer uma casa mais ou menos. Só não vai dar pra fazer uma casa... Oh, meu Deus do céu, que casa linda, Berg. Mas vai dar, vai dar pra fazer uma casa boa. Então, é, eu não sei, véi, o que vai rolar agora no canal. Só sei que vai rolar umas edição novas. É, vai rolar também... Vídeos novos, de séries novas. Tipo, Clash Royale, eu acabei de gravar. Então, é isso. Se vocês gostam do canal, pessoal, já deixa o like, véi. Porque se você não deixar o like, o negócio vai ficar louco, tio. Eu vou contratar um fantasma, véi. Pra ele pegar aí de noite, em sua casa, tá ligado? Quando você tiver dormindo de noite, vai vir um fantasma. Então, é isso. Ou você escolhe fantasma, ou, né, deixar o like. Então, é isso. Vamos continuar aqui. Eu já falei quantos é isso, mano. Eu devia ter colocado aí na edição. É, é isso. Uma vez ia ficar ramassa. Mas eu não vou colocar nada, senão fica pá. Tá, vamos aqui. Estamos terminando, né? O esqueleto da casa. Eu acho que esse vídeo vai chegar a uns sete minutos. Por aí, véi. Cai que completar aqui, bicho. Tá. Deixa só eu terminar aqui. Ele tá pegando comida. E vocês estão vendo, né, mano? Que a textura fica diferente, véi. Em HD. É, então é bom que... Que esteja muito like, véi. Que eu tô cada vez... Cada vez mais... Melhorando as coisas aqui no canal. Então, vocês já viram, né, velho? Eu já... Eu já... Ferro? Eu já falei o que ia acontecer, né, véi? Se... Se não pegar pelo menos 30 likes. 30 likes é uma besteira, mano. Olha só. É... Eu vou começar a compartilhar e tal. E aí vai ficar mais fácil. Então, se você é um sub fiel, véi. Um inscrito fiel, um... Mano, você tem que deixar o like, véi. Se não, você entristece. E esses haters aí, mano. Que foda-se, doido. Se você tem um canal e tá... Vixe, saiu. Se você tem um canal e tá com... Com dificuldade e tal. Meio desmotivado. Cara, volte com o seu canal, véi. Você tem que voltar com o seu canal. Porque... Você tem pessoas que gostam de você, cara. E eu... Tinha vocês que gostam de mim. Então, é... Eu sou obrigado a voltar, mano. Eu não... Não tenho que ficar com... Sei lá o que. Hater, isso e aquilo. Eu tenho que voltar com o canal. Porque é isso, véi. Vocês viram que teve agora um barulho e tal. Mas a minha mãe que tá aqui, perto do banco. Tá? Então, é isso. Vamos aqui. É... Já dei a minha... O meu depoimento, né? Só falem... Uma palavra para o haters. Foda-se. Que qualquer haters... É, vai continuar sendo haters. Não vai parar de ser haters, né? Mas... Você... Vai ficar de boa, doido. Você vai ficar de boa, tá ligado? Já vou fazer aqui duas... Fornalhonas muito loucas. E é isso. Eu vou querer que o piso seja de... Madeira branca, véi. Madeira... Madeira essa daqui. É, não sei falar o nome. Vocês sabem que eu não sei falar o nome. E há muito tempo que eu jogo Minecraft. E eu não me ligo nesses nomes, véi. Então, é isso. É... Olha só, mano. A textura, véi. Tá tudo em HD. O vídeo já tá em HD. Já tô gravando em HD. E agora o Minecraft também em HD. Então, é isso, pessoal. Eu tô falando tanto que eu já tô... Perdendo saliva. Preciso de água, mas... Os cabrito tá me batendo aqui, hein? Vem lá, rapaz. Pegou. Pegou, meu irmão. Pegou, meu irmão. É... É você, do... É... E... Ao longo da série, pessoal. Vocês sabem que vai ter alguns... Off... Vídeo que não vai ser gravado. Porque é assim, véi. É... Tem algumas coisas que eu vou precisar adiantar, pessoal. Tipo... Se precisar... De pista... Tô... Não tô falando que vai precisar. Mas se precisar... Eu vou fazer. Se... Só que em off. E se precisar nivelar... Eu também vou fazer. Só que em off, tá? Então, é isso. Aqui. Tipo aqui tirar essas paradas aqui. Eu vou tirar. Só que em off, pessoal. Porque... Fica um vídeo meio chato, véi. Eu gravar tirando isso, tá? Então, eu tenho que gravar uma coisa que vocês se interessem, véi. Que vocês olhem... Cara... Nossa, véi. O cara tá... Tá fazendo um negócio diferente que ninguém fez, tá? Então, é isso. É até uma dica pra vocês que tem canal e fica gravando, minerando. Não tem graça, véi. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ver você pegando madeira, véi. A não ser que seja rápido. Tipo... Vou pegar ali 10 madeiras brutas. Beleza. Ninguém vai se incomodar. Mas... Porque tem gente que gosta até de vídeo longo. Tipo, eu gosto de uns vídeos longos de sobrevivência. Mas não é todo mundo que gosta, né, véi? Vamos ter que organizar esses negócios de comida. Fazer baú pra tudo. Mas não necessariamente agora. Eita. Cai no buraco. Kaique, tem um spawn aqui. Já achei, véi. Socorro. Bicho. Na onde você achou, Kaique? Na onde você achou aquele negócio lá. Tem um spawn. Um spawn de coisa. Então, pessoal. O próximo vídeo. Vocês já sabem que vai ser o negócio do spawn. Não vai falar não, Kaique. Vai... Então, pessoal. Esse daqui foi o primeiro vídeo de Minecraft aqui no canal. Quer dizer, suposto o primeiro vídeo, né. Que eu já tive... É... Já gravei outros e tal. Vocês sabem que o meu canal já passou por muitas mudanças. E eu acabei que apaguei tudo. Então, o canal vai ficar assim. Vai ficar com esse nome, tá? Não vai mudar mais nada. Só vai mudar... Melhorar as coisas pra caramba. Vai melhorar e tal. Então, vocês já sabem o próximo episódio. Se vocês quiserem ver o que vai acontecer, mano. Ali naquele spawn. É só você deixar o like e falar aí nos comentários. O tipos de jogos. Ou o que vocês querem aqui no canal, tá? Que eu não vou trazer só Minecraft. Como eu já falei. Já vou trazer Clash Royale. E outros jogos, tá? Então, eu tô ali. Meu irmão tá ali. Entrou dentro da casa. E é isso. Próximo episódio vai ter algumas mudanças aqui. Eu espero que vocês gostem. Deixa o like e compartilha aí pros seus amigos. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.